Música Ui, batalha das música Esploda vs rapariga O meu homem destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa E que santa Pode ficar com ele e deixa a minha vida Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele se deixar Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter Vou pegar a negra pra você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Vem comigo lida Aprendiz Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Não, canta com a velha negra Amor de rapariga Amor de rapariga não Amor de rapariga não Eu sei que logo ele vai perceber Rapariga é você Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você E o meu nome da sua boca Vem 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 esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter Eu sei que ele pra mim vai voltar Eu quero ver É uma questão de tempo ele te deixar 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 É uma questão de tempo ele te deixar